Para vir a dor, Joel do Bar, número 43475 Sei que você procura por alguém Pra te representar, fazer o que o povo precisa Joel do Bar veio de vez pra ficar, pra ser seu vereador Luta com garra pela população, neste você pode confiar Joel do Bar, é neste que eu vou botar Trabalho e educação, Joel veio pra ficar Joel do Bar, é saúde e social 43475, este é sensacional Chegou a hora, é hora de voltar É como assim o que vamos contar Pereira, tô que veio renovar Só como assim chegaremos lá Se embora É como assim o que vamos contar Pereira, tô que veio renovar Só como assim chegaremos lá Se embora Vote certo Educação em prol do saber Vote Marcinho pra acontecer Cultura, saúde e urbanização Vote Marcinho nessa eleição Vaz! Marcinho cabeleireiro e vereador Você conhece e é trabalhador Vote certo pra não se arrepender Marcinho cabeleireiro vai vencer Tempo de mudança, Marcinho é esperança Vereador que veio pra ficar Compromisso com o povo Marcinho é o renovo 11456 Você vai voltar, é hora de voltar É como assim o que vamos contar É como assim o que vamos contar Pereira, tô que veio renovar Só como assim chegaremos lá Chegou a hora, é hora de voltar É como assim o que vamos contar Pereira, tô que veio renovar Só como assim chegaremos lá Vote certo 11456 11456 Vote certo 77, 7, 8, 9 Esse é Valdemir Está pronto e resolve 77, 7, 8, 9 Esse é Valdemir Está pronto e resolve Ele é boa gente, solidário e cidadão Agora a serviço da nossa população Ele é boa gente, solidário e cidadão Agora a serviço da nossa população 77, 7, 8, 9 Esse é Valdemir Está pronto e resolve 77, 7, 8, 9 Esse é Valdemir Está pronto e resolve 77, 8, 9, 9 Esse é Valdemir E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.